Ignatius é o nome do cara e o nome dela é a Nádia Eu vou começar primeiro com o Ignatius Galera, ajuda a gente aí compartilhando, comentando, tá? E deixando o like aí, galera, pra fortalecer o nosso canal, tá? Pra a gente trazer melhoras aí Eita, como é que bate? Aqui defende Ai, filha da mãe Bola defende Meu Deus, fiz caca É, acho que foi esse aqui que eu não gostei muito E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!